Agora eu tô aqui, um dos túmulos mais visitados no cemitério. Esse túmulo ganha até mesmo do túmulo do Júlio Prestes, que é daqui e tá enterrado aqui. É da menina Maria Helena Dias. É uma história, assim, muito comovente, assustadora. E como vocês podem ver, tem imagens de santos, tem bonecas, tem flores, tem doces, tem anjinhos. Quem alcança uma graça através dela, vem aqui e paga com algum presente. Sempre tem alguma coisa. Ela nasceu em 5 de agosto de 1958 e morreu em 12 de dezembro de 1965. Ela vendia balas pra ajudar a família na rua Campos Salles, que é a principal rua de pomércio aqui da cidade. E ela foi atropelada, ela morreu. E contavam que a Maria Helena, ela era loirinha, de olho claro, assim, com cara de anjinho. E quando ela foi enterrada, o funcionário do cemitério, ele teve um surto. E ele abriu a sepultura e profanou, afinada. Diz que depois ele enlouqueceu, ele ficou... Não sei direito o que aconteceu com ele, mas ele não teve um fim muito legal, não. E desde então, muitas mães pedem a intercessão da Maria Helena, assim, pro filho ir bem na escola, pro filho criar juízo na vida, pra um filho que tá doente, alguma coisa assim. E toda vez que uma graça é atendida, dão um presente pra ela. Assim, agora, tinha uma moça que cuidava do túmulo dela, mas ela faleceu. E até ver se dá pra mostrar a placa, né? Maria Helena Dias, a data do nascimento e do óbito, obrigada por suas intercessões. E essa pessoa faleceu, então, tá assim, bem mal cuidado, bem sujinho. Mas já teve gente que esse túmulo, ele foi feito por uma pessoa que conseguiu uma graça através da intercessão da Maria Helena. Então, ela é considerada a santinha de Itapetininga. O túmulo dela tá na rua 42, o cemitério aqui, você entra pela entrada principal do São João Batista e em direção ao cruzeiro. Tá do lado direito de quem entra. E você tem que andar um bocado, eu sempre me perco quando eu venho aqui. Toda vez eu tenho que perguntar na administração e graças ao meu TDAH, eu fico vendo outros súmulos de outros conhecidos ou lendo placas, essa coisa, sabe? Eu tenho mania de passear no cemitério. Mas eu gosto de passear aqui viva e voltar pra casa viva, sabe? Então, eu fico andando e eu me perco, eu viajo, eu divago, eu perco o foco. Mas tá aqui, então, o túmulo da Maria Helena, pra vocês conhecerem. Tá? E toda a graça alcançada através da intercessão dela é paga dessa forma. Flores, balas, bonecas, coisas assim, tá? Tchau. Tchau. Tchau.